Olá amigos, sejam bem-vindos aqui na linha de contato e vamos iniciar o trabalho de hoje convidando você a se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. No dia 27 de outubro de 2023, o governo dos Estados Unidos informou que estava trabalhando no desenvolvimento de uma nova bomba nuclear que poderia ser acrescentada ao armamento disponível para os caças furtivos F-35. De acordo com as informações disponíveis, essa nova bomba deverá ser um desenvolvimento da já conhecida bomba B-61, será denominada B-61-13 e será dotada de uma ogiva com grande poder destrutivo. De acordo com uma avaliação da revista Newsweek, um único caça furtivo F-35 que conseguir penetrar as defesas antiaéreas russas e lançar uma única bomba B-61-13 sobre o centro da cidade de Moscou, será capaz de aniquilar aproximadamente 310 mil russos. Caso o ataque desse F-35 fosse sobre o centro da cidade de São Petersburgo, cuja área é mais densamente povoada do que o centro de Moscou, o número de vítimas fatais seria de aproximadamente 360 mil russos. Nesse hipotético ataque com a B-61-13, tudo o que se encontrar em um raio de aproximadamente 800 metros a partir do ponto central da explosão, será vaporizado e consumido por uma enorme bola de fogo. Pessoas que se encontrarem em um raio de aproximadamente 3 quilômetros morreriam em poucos dias em consequência de queimaduras e dos efeitos da radiação. Muitos dos sobreviventes teriam recebido altas doses de radiação e teriam câncer e outros problemas de saúde que afetariam suas vidas e sobrecarregariam os sistemas de saúde do país. É claro que para efetuar esse ataque, o caça-furtivo norte-americano teria que passar pelas densas defesas antiaéreas montadas pelos militares russos e essa não seria uma tarefa fácil. O último desenvolvimento da bomba B-61, a B-61-12, possuía uma ogiva com poder considerado insuficiente para neutralizar alguns tipos de alvos subterrâneos mais duros ou de maiores dimensões. Essa última versão da B-61, a B-61-12, pode ser configurada para levar uma ogiva de 50 quilotons. Para efeito de comparação, a Little Boy, aquela bomba atômica lançada sobre Hiroshima em 1945, possuía apenas 15 quilotons. As informações disponíveis dizem que a nova versão que está sendo desenvolvida para o caça-furtivo F-35, a B-61-13, será dotada de uma ogiva de aproximadamente 350 quilotons. A B-61-13 certamente será a bomba nuclear de maior potência a ser transportada por uma aeronave norte-americana do tamanho de um caça. Normalmente, munições com esta capacidade são transportadas em aeronaves maiores, como os bombardeiros estratégicos. bem, amigos, é isso aí, nós estamos parando por aqui, lembrando que contamos com o seu apoio para continuarmos produzindo esse nosso conteúdo. Siga as nossas mídias, compartilhe nossos vídeos e deixe seu like e seus comentários, pois pode acreditar isso tem nos ajudado. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.